Me segue no Instagram, Kaique J... Fala galera, beleza? Kaique aqui, é quem fala, e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo no canal, e hoje já... Galera, eu estou aqui com 10 curiosidades sobre o Golden Freddy, vamos lá! Golden Freddy é o animatrônico com o jumpscare mais básico, o jumpscare dele só muda que, tipo, ele é igual ao jumpscare de todos os animatrônicos, só muda que é muito mais básico. Golden Freddy é o animatrônico que, tipo, o jumpscare dele não... tipo, é o único que não... esqueci como era que falam... É o único animatrônico, é o único jumpscare que não tem animação. Na UCN, quando você se dá DeathCoin no Freddy, no Golden Freddy, você... E você leva um jumpscare, você leva um jumpscare do Freddy bear. É, do Freddy bear. O único jeito de você, tipo, levar de esquerda o Golden Freddy, é você digitando 1 no Freddy, 9 no Bonnie, 8 na Chica e 7 no Foxy. Formando 1987, que seria a mordida de 87. Aí ficaram achando que o Scott fez isso pra mostrar que foi o Golden Freddy que fez a mordida de 87. Ficaram achando que foi o Golden Freddy que fez a mordida de 87. Mas o Scott só fez isso pra parar... Mas o Scott só fez isso pra pararem de achar que... O nome da criança que está dentro de Golden Freddy é Cassidy. Antigamente o nome do Golden Freddy seria Yellow Bear. E na minha opinião... O Golden Freddy é muito, mas muito melhor. O Golden Freddy só ganhou o nome Golden Freddy depois que ele apareceu no FNAF 2 no Tracostal Night. Que apareceu lá o nome Golden Freddy. A risada do Golden Freddy é a risada... É a risada do... Do Freddy só que acelerada... Aqui ó... Ai vocês ficam achando que o Golden Freddy é um menino... É... A alma que está dentro dele é a Cassidy. E a Cassidy é uma menina. Então o Golden Freddy é menina. Para de achar que o Golden Freddy é um menino. Um jeito de você fazer o Golden Freddy aparecer no FNAF 1 é só ir nas câmeras do corredor. É só ir nas câmeras do corredor. E... E... Enfim... Tipo... Você olha nas câmeras do corredor e tira a câmeras. Até... Até... Até aparecer o pôster do Golden Freddy. Aí... Aí... Você vai escutar uma risada e quando você voltar... Vai estar o Golden Freddy na sua sala. Você vai ter que botar a câmeras várias vezes... Botar a câmeras e tirar várias vezes pro Golden Freddy sair da sua sala. Senão você toma jump scare. Hahahaha O Golden Freddy é um dos poucos animatronics que não tem toy. Eu não tinha percebido isso. Eu só percebi quando eu gravei o primeiro vídeo de animatronics fake de FNAF. Mas é verdade... O... 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 Não existe o Golden Freddy. Mas então galera... Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E... Tchau. 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 Tchau.